Não, olha só a doideira, quanta árvore caiu cara, meu Deus, deixa eu ver, tem mais fio de luz aqui caído? Ah, caiu a rede Ô nego, olha a grossura dessa árvore que caiu cara, com o vento Olha aqui Ergueu a árvore inteira nego, com raiz e tudo cara Meu Deus Olha isso aqui Meu Deus Olha só Olha essa árvore aqui que arrancou Olha só Olha só